Está a acertar, a ligar! Bem, isto é bem, isto é bem mais profissional, leis em um! Ora! São dois! Está roto a acapadeira ou não a gastar? Está roto a acapadeira? Não foi! Trabalho na rite, Vamos lá, nós falamos da toします, Acompreis. Aanya vô, Otra. Nos요, Alba Nis, I schools. Manosek. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que ele traz só para a dona manhão? Aquilo também não tem coisa? Não, mas se ele fala... Ele ataca todo mundo, quer que ele nega a mel. Não, não que é nega a mel. Não, não é nega a mel. Não, não é nega a mel. Não, não é nega a mel. Então aqui é o chefe das minhas desenvolvido. Ópa, e todos não perdem pra eles. Mas há tempo aí em 4 ou 5 dias, será que elas são todas as coisas ou o quê? Não só se vai para o defeito delas e não vai para o defeito delas? Mas vai pegar o susto ao salário. Ah, dá bem. Ah, dá bem. Ele é a parte do povo. Ah, dá bem. Foi o casco que está no topo a semerar do partido. É, dá umas boas. É, dá umas boas. É porque eu não me parece. Seguimos a lá. Pois está claro. Pois está claro. Olha, o meu irmão tem que fazer o que diz, o irmão dizia o povo. Olha, o meu irmão, o meu irmão acaba, a não ser que não fosse muito valiosa mesmo, o meu irmão dizia o povo, o que ele faz, o que ele faz, o que ele faz, o que ele faz, Ali eu podia ver uma coisa, o outro estava esperando a vergonha para falar só. É que a gente não sabe, é uma companhia também, nós temos os melhores que nós estávamos, é uma companhia, Deus te exige, foi cortado o porto ao meio, olha, 24 por um lado e para o outro, tudo bem, mede uma coisa para o outro e já vê-se. Oh, deixa eu ver isso. Ah pá, isto, isto, por vezes, gostou-me de dizer a política é para os políticos, eu não sou político, queres saber? Ah não, não, não é que eu quero, se ele faz o meu pai e o meu pai, se o seu pai se corta o papel e o seu pai se corta o papel, é preciso que ele fique lá e achasse que eu certo, não é? Eu, eu pedirei uma coisa, eu pedirei uma coisa, eu queria até a pôr o bairro. É preciso ir e não pedir a menoridade. É, que pode imaginar que é uma maneira de estar a coisa, não, não. Boa, isso pode fazer aquelas acções a frente, os três três sete. Obrigado. E aí o terceiro ano outro, tornava pessoal, puta com eles, puta com eles, ele já jogando aqui desde segunda-feira pra cá no meu carinho, ele já jogava do jeito. Já está. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.